É muito prático, tem que ter disposição As novinhas abalhadas tão fazendo a sensação A no esquema ensinou, a favela tá fazendo Sincronize o seu corpo, vem comigo, vem comigo Me pina o bumbum, faz a posição pra mim Assim, assim, relaxa e desce Oh, quero ver você ralar, oh, com a bunda Quica, 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 a caixa no chão me fica Quica, 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 chá, chá, vem, vem, vem Quica, 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 a caixa no chão Quica, 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 olha aqui Quica, 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 a caixa no chão me fica Quica, 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 olha aqui Quica, 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 a caixa no chão me fica Minha galera da calorada, fica, olha o molho É muito prático, tem que ter disposição As roupinhas na balada, tão fazendo a sensação Mas no esquema ensinou, a favela tá fazendo Sincronize o seu corpo, vem comigo, vem comigo Empina o bumbum, faça a posição pra mim Assim, assim, relaxante Oh, quero ver você ralar Kika, 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 agacha no chão e fica Kika, 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 agatha no chão Kika, Kika, Kika Vai, vai, kiki, 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 kiki Agacha no chão e fica Kika, 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 Kika Ô, Kika, 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 a caixa manchã Kika, 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 Kika Chora, chora, chora Portal, favor, não compreende, sucesso Bom, bom, bom Kika gostosa Kika gostosa